Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela de Matemática e hoje vamos resolver uma situação-problema utilizando o MMC, o Mínimo Múltiplo Comum. Vamos fazer a leitura do problema para verificar o que o problema está perguntando e quais são os dados. Através dos dados, nós vamos observar que nós podemos utilizar o cálculo do MMC. Então, vamos lá! Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada quatro dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente no dia seguinte e a cada seis dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga no dia seguinte. No dia 26 do 7 de 2019, ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de julho tem 31 dias e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábados, domingos e feriados, se não ocorrer imprevisto e eles trabalharem conforme informado, então, o próximo dia em que ambos estarão de folga em um mesmo dia será em... e aqui nós temos as alternativas. Qual é a pergunta? A pergunta é, então, o próximo dia em que ambos estarão de folga, por quê? Porque segundo o problema, Débora trabalha quatro dias e folga um. Marcelo trabalha seis dias e folga um. Então, nós podemos falar que a Débora, ela folga a cada cinco dias. Por quê? Porque ela trabalha quatro e folga um. E o Marcelo folga de sete em sete dias. Por quê? Porque ele trabalha seis e folga um. E aí o problema está mostrando assim, ó, no dia 26 do 7 de 2019, ambos estavam de folga. E aí a pergunta é, então, o próximo dia em que ambos estarão de folga? Toda vez que nós temos uma situação, problema, que traz isso, ó, daqui a quanto tempo ocorrerá novamente? Quando alguma coisa vai acontecer novamente? Então, quando o problema traz isso, nós podemos utilizar o mínimo múltiplo comum. Mas o mínimo múltiplo comum de quem? Nós temos que a Débora, Então, olha, a Débora trabalha quatro e folga no dia seguinte. O Marcelo trabalha seis e folga no dia seguinte. Então, nós podemos dizer que a Débora folga a cada cinco dias e o Marcelo folga a cada sete dias. Então, nós vamos fazer o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum de cinco e sete. Aqui nós temos dois números primos, o cinco e o sete. Por que eles são primos? Porque eles são divisíveis apenas por ele mesmo e pelo número um. Aqui eu já poderia colocar direto cinco vezes sete, trinta e cinco. Ou então, se fosse um outro número, você faria lá o MMC, ó. Coloco o cinco e o sete. Coloco aqui esse traço, cinco e sete. Qual o menor número que eu posso dividir os dois ou um dos dois? O cinco. Cinco dividido por cinco dá um. Sobra sete. O sete só pode dividir por ele mesmo e dá um. Então, vai ficar um e um. Cinco vezes sete, trinta e cinco. Como eu disse, como eles são primos, eu poderia já ter colocado aqui, olha, direto. Cinco vezes sete, trinta e cinco dias. Mas você pode fazer direto somente porque eles são primos, tá? Se fosse, por exemplo, aqui, quatro e oito, você não poderia fazer quatro vezes oito, trinta e dois, que ficaria errado. Você teria que tirar o MMC de quatro e oito, por exemplo, que o resultado seria o próprio oito, né? Quatro e oito, o resultado seria oito. Mas, enfim, como aqui nós temos cinco e sete, o resultado do MMC são trinta e cinco. Trinta e cinco o quê? Dias. Então, significa o seguinte, que daqui trinta e cinco dias, eles irão folgar novamente. Mas eu quero saber aqui, olha, uma data. Qual é a data? Qual será a próxima data? Eles folgaram juntos no dia vinte e seis do sete de dois mil e dezenove. Daqui trinta e cinco dias. Lembrando que o mês de julho tem trinta e um dias. Então, eles folgaram no dia vinte e seis. O mês de julho tem trinta e um dias. Se são trinta e cinco dias, o que nós vamos fazer aqui? O que nós podemos fazer? O dia da folga não foi vinte e seis do sete de dois mil e dezenove? Mais cinco dias, será no dia trinta e um do sete de dois mil e dezenove. Só que são trinta e cinco dias. Então, tira cinco dias, trinta e um do sete de dois mil e dezenove. Mais trinta dias, trinta de agosto de dois mil e dezenove. Trinta do oito de dois mil e dezenove. Mas, você também poderia fazer de outra maneira. Vinte e seis do sete de dois mil e dezenove. Mais trinta dias, daria vinte e seis do oito de dois mil e dezenove. Como o julho tem trinta e um, então você tira um, ficaria vinte e cinco do oito de dois mil e dezenove. Mas, são trinta e cinco. Então, vinte e cinco, dia vinte e cinco mais cinco, dia trinta do oito de dois mil e dezenove. Então, aqui no caso, nós temos a alternativa D. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que toda vez, então, que pedir daqui quanto tempo o evento ocorrerá novamente, quando que alguma coisa vai acontecer novamente, quando algo vai repetir, quando falar sobre coincidência, nós vamos utilizar o MMC para resolver. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se você gostou, clica aí no gostei, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. A próxima dúvida.